A raiva é uma das principais zonoses de interesse da saúde pública, porque ela apresenta uma alta taxa de mortalidade dos indivíduos que foram acometidos. A maioria levam a óbito, então por isso que a gente bate muito em cima para estar fazendo a prevenção certinho. É uma doença que atinge o sistema nervoso central do animal, lembrando que ela acomete mamíferos. Então, humanos, cães, gatos, animais de fazenda como bovinos, equinos também são acometidos, morcegos, que também é um hospedeiro que transmite bastante. Apesar de ela ter uma alta taxa de mortalidade, ela também é passível de prevenção, porque por conta do programa de vacinação que a gente faz, esse programa tem como intuito prevenir a raiva nos humanos. A gente acha que também nos animais, mas a principal é para não transmitir para a gente, a gente faz o bloqueio vacinal nos animais. Todo ano existe o programa de profilaxia da raiva, que é o programa de vacinação, acontece uma vez no ano a campanha, a gente está com o dia D marcado para 24 de agosto agora, a gente ainda vai estar divulgando mais para frente, mas vai ser dia 24 de agosto, estamos com uma meta de 3 mil animais para vacinar aqui no município, entre cães e gatos. Após o dia D, a gente vai estar vacinando na zona rural também. Quem não puder estar participando do dia D, a gente vai estar, após a campanha, entregando as doses lá na Secretaria de Saúde, a pessoa pode ir lá e retirar a dose, pode levar para a fazenda, porque tem muitos animais em fazenda que a gente não consegue cobrir. A gente pede só para estar levando caixinha de isopor com gelo, para a vacina não perder a eficácia, não sofrer oscilação de temperatura. E quais fatores podem levar a essas doenças? A raiva é um vírus, então a gente não consegue ter controle do animal. Tipo assim, tem um morcego lá, eu não sei se ele tem raiva. Então a gente controla mesmo por meio da vacinação, não tem como a gente controlar outros fatores, o principal é a vacinação. Então aqui no nosso município terá campanha para combater? Isso, como todo ano é feito, a campanha vai ser realizada esse ano, em 24 de agosto. A gente vai estar divulgando mais para frente, mas como no ano passado, a gente vai ter os postos de vacinação, que são sempre nas escolas. Vai ser um sábado o dia todo, a pessoa pode levar, a quanto pode retirar. Então aqui no nosso município terá campanha.